Aqui ó, e aí galera, e aí galerinha, é isso aí galera, eu tô aqui indo ao destino de Coruripe galera Vou mostrar aí essa beleza que Deus deu pra gente, mostra aí essa paisagem linda aí, maravilhosa E nós estamos indo ao Coruripe galera, belezinha? É isso aí galera, vou mostrar aqui o trajeto, o trajeto que a gente vai fazer até Coruripe Pra vocês verem aí, belezinha? Mostra essa beleza aí, mostra aí essa beleza aí, fica aí mostrando essa beleza aí pra gente, pra povo ver aí É isso aí galera, nós estamos passando aqui na praia da Avenida, acho que essa é a Avenida galera Nós estamos passando aqui na praia da Avenida E... É... Vê se tá pegando legal tu Vê se tá pegando legal, pra não pegar só a pista viu Pra não pegar a pista nem nada Mostra aí ó, o coisa aí É isso aí galera Nós estamos passando aqui na... chegando próximo já da... Ó que navio bonito ali ó, filma ali aquele navio ali ó Ó o navio ali galera, olha Ó o navio ali, navio de carga ali, que navio bonito ali galera, ó beleza? Vê esse navio lindo aí ó E o tempo tá meio nublado galera Mas a gente estamos indo pra... Coruripe galera! É isso aí, eu tô indo aqui mais um a favor aqui E o a favor que tá sendo meu senigna pista Beleza? É isso aí É isso aí galera Galerinha, deu uma paradinha aqui de tá chovendo pro caramba E eu tô levando esse papo a voo aqui ó É isso aí a favor que eu tô levando aí A gente tá indo pra... Coruripe Coruripe, é isso aí galera Eu tô indo pra Coruripe E olha o tempo que eu tô aqui galera Eu parei aqui no terminal do... Ó a favor, de terminar isso aqui a favor É isso aí galera Tô aqui no Pontaiga Barrazinho Parei aqui no terminal e o tempo tá dessa forma aí galera Chovendo Tá chovendo e... Nós estamos indo pra Coruripe galera Nós estamos indo pra Coruripe Galera E olha como é que tá o tempo aqui Tem que ter uma gente aí, mano Veio a paradinha aqui Mas... Vamos... Daqui a pouco nós estamos seguindo de novo Vamos mostrar aí pra vocês aí É isso aí galera Tamo junto Beleza? E vamos mostrar o projeto aí pra vocês Vem aí Daqui a pouco tá lá Beleza? Vamos ver aí Valeu galera Nesse tempo melhorar aí pra gente seguir aí A nossa viagem Valeu? O tempo tá assim ó Todo dobrado aí ó E eu tô aqui no portal da Barra aqui Chovendo Valeu, valeu galerinha Bota aí Olha galera Onde é que a gente tá aí ó Ó o... O navio parado lá galera Aqui nós estamos no... É... Aqui é o que? O que ele falou? No portal No portal da Barra aqui né É o portal aqui né No portal da Barra Aqui é o portal da Barra aí Que nós estamos aqui Olha Que paisagem mais linda Olha ali o navio ali ó É isso aí galerinha Destino a Coruripe galera Uhul Vamos lá gente Vamos simbora Deus na frente aí Nós Deus estamos na frente da gente aí E com fé em Deus Olha que linda praia Uma bacana maravilhosa aí galera Aqui é o portal da Coruripe galera Gente Vocês que não conhecem Maceió Quer conhecer a beleza natural Aqui Vem pra cá que vocês vão conhecer Linda praia Bacana Bonita Certo? Aqui é o portal da Barra Essa é a praia do portal da Barra Nós estamos chegando aqui Próximo do Antigo Detran É isso aí Nós estamos chegando aqui Do antigo Detran Certo? E Olha Aí galera Galera Onde você está vendo esse viaduto aí Onde a gente vai passar Nós vamos passar por um barco Por outro Viu por outro Aqui é o antigo Detran Isso aqui é o antigo Detran Entendeu? E nós vamos mostrar aí E nós vamos mostrar aí A ponte A ponte aqui Do Do portal da Barra Vamos mostrar pra vocês A ponte aí Do portal da Barra Que é o viaduto aí Do antigo Detran Aqui galera Era o antigo Detran Aqui ó A gente fazia Prova A baliza Tudo aqui ó Aqui era o antigo Detran E vamos mostrar aí Pra vocês aí Essa Ponte aqui Nós vamos atravessar agora A ponte Tá Do portal da Barra Mostrar a vocês aí Quer conhecer Marcelo? Olha galera Chega pra cá Olha aí Mostra aí O antigo Detran Mostra pra ele O antigo Detran Olha galera Olha que coisa linda aí Olha que coisa maravilhosa Aqui ó O portal da Barra Aqui ó É isso aí galera É É aqui mesmo Em Maceió galera Quer conhecer? Chega pra cá Quer conhecer as belezas Naturales aqui de Maceió Maceió é rico de Rico de De água Rico de praia É isso aí galera Chega ver Olha o outro lado aí Mostra o outro lado aí Pra galera ver O outro lado Que coisa mais linda aí É galerinha Olha Bem-vindo ao Marechão de Adoro Tô me cruzando agora O território de Marechão de Adoro É Aqui já é terra de Marechão Viu Bem-vindo ao Marechão Aqui já nós temos Uma terra de Marechão de Adoro É isso aí galera Galera É isso aí galerinha Galera Aqui no Na barreira aqui Policial O policial aqui tá Fiscalizando Quem tá De máscara Quem tiver de máscara Galera Eles estão Fiscalizando Entendeu Aí Vamos ver se a gente vai ser parado Ou não Eles estão fiscalizando Olhando que as pessoas Que estão de máscara Vamos ver aqui Tá Gravando aqui E vamos ver Talvez o homem esteja parado Vamos ver Ele está olhando As pessoas Que estão de máscara Quem tá um de máscara Eles estão parando Galera Deu pra pegar aí Mostra o outro lado ali Mostra lá o outro lado O outro lado O outro lado Olha a polícia lá O outro lado Então galera Eles estão aí Fiscalizando aí As pessoas que estão de máscara Só passa Quem tiver de máscara Quem não tiver de máscara Eles vão obrigar Você a usar máscara Entendeu É isso aí galerinha Aqui é na barreira Aqui já perto da Do Massagueira Essa barreira militar Aqui já perto da Massagueira Aqui nós estamos chegando Próximo aqui de Massagueira Entendeu É Mostrando aqui o sítio Aí vocês aí Pra vocês verem aqui As belezas naturais Aqui Vindo pra Corurípica Galera Nós estamos indo pra Corurípica É isso aí galerinha Valeu Aê galera Estamos passando aqui Na Barra Nova Aqui ó É isso aí galerinha Mostrar pra vocês aí ó É Nós estamos cruzando aqui já Essa ponte aqui De Barra Nova Pra Massagueira Massagueira Parece que é Massagueira né E Veja A beleza que é aqui ó Veja a beleza que é galera Pra vocês verem galera E vocês que quer ir pra Praia do Sato É aqui ó Vocês que quer ir pra Praia do Sato Quer conhecer a Praia do Sato Pode vir pra cá Uma praia linda Uma praia linda Bacana Maravilhosa Eu Indico pra vocês Pra onde vim Praia do Sato Mostra aí a praia da Praia do Sato Aí ó Massagueira Praia do Sato Quer conhecer a Praia do Sato Chega pra cá galera Conhecer a Praia do Sato Uma praia linda Bacana Bonita Show de bola Show de bola Certo Um ambiente Fantástico galera Aqui em Massagueira Galerinha Isso aí galera Olha as barracas aqui De lanche aqui Tudo fechado Gente É Tem um burrante ainda Vendendo aí ó Pra vocês verem aí Que tem um burrante vendendo Bacana Estamos chegando aqui Já próximo de Barra de São Miguel Daqui a pouco Nós estamos chegando Não Marechal Deodoro Daqui a pouco Nós estamos chegando De Marechal Deodoro Pra depois Nós chegamos Na Barra de São Miguel Valeu galera É isso aí Galerinha Já Eu acho que é por cima Ou é por baixo Eu acho que é por cima É por cima É por cima É por cima Por baixo A gente vai Vamos pra Por baixo A gente vai pra Marechal Filma aí Essas coisas ali Ainda aí Olha aí Amostra aí E aí galera Nós estamos aqui De Marechal Deodoro Galerinha Vamos mostrar aqui Pra vocês A cidade de Marechal Deodoro Um pouco de Marechal Deodoro É isso aí Marechal Deodoro Tá por Pesca É por pesca Você já consegue pegar Marechal Deodoro galera A mostrar pra vocês aí Estou aqui no viaduto De Marechal Deodoro Passando por cima A mostrando aqui A vocês Um pouco da cidade De Marechal Deodoro Veja Aí ó Galera Tem uma praia Show de bola Pra cá Você vai pra praia Topada Show de bola Praia de Marechal Aí ó Pode vir pra cá galera Eu indico pra qualquer um Quer vir pra Marechal Venha pra Marechal É um local Show de bola Bacana Bonito Maravilhoso Uma praia Belíssima É a praia do francês Aqui em Marechal Deodoro Quer conhecer a praia do francês Vem pra cá É isso aí galera É aqui ó Nós estamos aqui A destino de Coruripe Estamos passando em Marechal Deodoro É isso aí Conheçam um pouco aqui de Marechal Deodoro Pra vocês verem aí ó Marechal Deodoro Estamos passando aqui Na cidade de Marechal É Quem conhece Marechal Deodoro aí Quem conhece Comenta aí no comentário aí galera Fala aí no comentário aí Que já passou por aqui Que conhece Marechal Deodoro Que já veio pra cá Comenta aí Pode comentar Marechal Deodoro É uma cidade maravilhosa Bonita Bacana Onde Vim É indico É show de bola Aqui em Marechal Deodoro Aqui ó Valeu galera Quer conhecer Vem pra cá Vem pra cá Conhecer a cidade Marechal Deodoro Olha Muito bacana Muito bonito Nossa praia É linda Tá uma praia linda Bacana Pra vocês passarem aqui Um Mediado Pra vocês Morar Olha que coisa mais linda ali Nós estamos passando ali Olha pra ali Que coisa mais linda Que praia bonita Só Deus mesmo gente Pra fazer umas Uma coisa linda dessa Só Deus Só Deus Só Deus pra fazer uma coisa linda dessa aí Entendeu galera É isso aí Olha que coisa mais linda aí galera Olha Aí ó Tá vendo aí Que praia linda Bacana É aí Nós estamos indo Chegando já Próximo de Barra do São Miguel E para Dá um giro aí Eu mostro aí Essa Essa paisagem aí Estamos chegando aqui na Cidade de Barra do São Miguel Daqui a pouco nós estamos passando já na Barra do São Miguel Pra vocês verem aí E olha pra aí Como é que é Fantástico Bonito Galera Daqui a pouco Logo, logo Com certeza Isso aqui vai ser tudo Condomínio Porque Já estão já Querendo fazer aqui Olha aí Como é que é Fantástico Bonito Que mais aí É galera Olha por aí Como é que é Beleza Olha aí Como é bonito aí Muito lindo Aí galera Estamos passando aqui na Em Barra do São Miguel Nós já estamos aqui Em Barra do São Miguel Galera E vou mostrar pra vocês aqui O Rio Niquim Quer conhecer o Rio Niquim É Vem pra cá Pra Barra do São Miguel Vem pra cá Pra conhecer a Praia da Barra do São Miguel Show de bola Bacana Linda Bonita É Isso aí galera Nós estamos aqui Passando aqui A Cidade de Barra do São Miguel Certo Pra vocês verem aí E Daqui a pouco Nós estamos Subindo a ladeira Já pra chegar Nem por É isso aí Galerinha Vou mostrar pra vocês aí O Rio Niquim Vamos ver aqui O Rio Niquim É o Rio topado Falado Bonito Bacana É Isso aí Mostrar aí Estou passando aqui Perto do Rio Niquim Galera Olha Quer conhecer o Rio Niquim Chega pra cá Show de bola É aqui galera Olha O Rio Niquim Aí ó Aí é o Rio Niquim Galera Olha Topado Lindo Bacana Aí ó Quer conhecer Chega pra cá Chega pra conhecer Essa beleza natural Aqui Chamada Maceió Alagoas Chamada Barra de São Miguel Nós chamamos aqui Na Barra de São Miguel Chega pra cá Que tu vai conhecer Valeu galera É isso aí galerinha Olha Estamos subindo aqui O viaduto aqui Ó Estamos subindo aqui galera O viaduto Ok É Passando aqui O viaduto aqui ó Estamos aqui Subindo aqui O viaduto Daqui a pouco Nós estamos chegando Em Corulipe galera É isso aí Daqui a pouquinho Nós estamos chegando Aqui em Corulipe E vou mostrar a vocês A praia Beleza De Corulipe Maceió Alagoas É uma cidade De belezas Naturais De praias naturais Fantástico Quer conhecer Chega pra cá Conhecer Alagoas